Música Você vê sua casa assim, imagina, Deus o livre Olha Pegando fogo O pior de tudo foi o quarto dela Que Era o quarto dela, né? Era Gente, vamos ajudar É por isso que Eu não sei se ela passou Por conta do dela Cassinho, vem que eu vou Sim, mamãe Vbs Você Vamos Viu Você Viu Respirac мной Viu 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 Viu